Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje, iremos testar o AV-Wari antivírus. Este é um software brasileiro que conta com a proteção de um antivírus, antispyware e um firewall. Esta é a versão 2.5.2. Na configuração padrão, o firewall do software vem desabilitado. Eu vou manter desta forma. Ele conta com monitores do sistema, ele monitora o acesso a arquivos, monitora a alteração da página inicial do navegador, monitora a auto-inicialização de aplicativos e de envio de e-mails. Conta com proteção para dispositivos de pendrive e modo de jogos. Vou agora atualizar a base de dados do AV-Wari. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Esse é um aviso de tentativa de auto-inicialização do Process Explorer. Eu vou permitir. Estes dois serviços aqui pertencem ao AV-Wari. Um consumo em torno de 60 a 65 MB de memória RAM. Elevado, na minha opinião, mesmo para uma suíte de segurança. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Vamos lá. Amém. Este foi detectado, vou excluir a ameaça. Amém. Este anterior foi detectado como uma ameaça, eu vou excluí-lo. Este é um arquivo compactado. Este anterior foi detectado como uma ameaça. E ele foi detectado. Vou excluir a ameaça. O vírus Trojan downloader Win32 foi encontrado e eliminado do computador. Este executável quer se colocar na autoinicialização, eu vou bloquear a autoinicialização. Então, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Este foi detectado e eliminado. Vamos lá. Este link está fora do ar. Vamos lá. 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 OK. Vou fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador e volto logo em seguida com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escanamento do Malwarebytes, foram encontrados 11 objetos infectados. Trojan Keyhosts. Trojan Agent. Boundware Trace. E chaves de registro do Trojan Banker. Vou remover essas ameaças agora. Como temos aqui um Malwarebytes presente na memória RAM, eu vou reinicializar o computador e volto com os resultados do escaneamento do Ritman Pro. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, foram encontrados três ameaças. O primeiro deles, um Trojan Keylogger. O segundo, um Malware. E um terceiro, um Trojan Crypt. Vou eliminar essas ameaças agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E, finalmente, agora, vou fazer um escaneamento com o EnziSoft Emergency Kit e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do EnziSoft, ele detectou o AVWire como uma ameaça. Claramente, um falso positivo. Vou desconsiderar este escaneamento. Bem, minhas palavras finais. Para um software pago, o AVWire ou AVWire precisa melhorar a qualidade das suas assinaturas de detecção. Pois, ele deixou de detectar pelo menos seis arquivos de malware neste teste. Além disso, precisa contar com um módulo comportamental, um RIPs ou um detector de comportamento, ferramentas extras essenciais, hoje em dia, para uma suite de segurança. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!